Os indicadores que vão estar em cair, os que não vão estar, não estar o Abel, é meio que a minha andar para ter sucesso em frente. E eu continuo a dizer que não foi. Não era penal. Que não foi intencional. Ou seja, que a bola bateu-me na mão, mas nunca foi intencional. Aliás, e... Interpretar a intencionalidade num lance daqueles é muito complicado. Interpretar a intencionalidade pode ser complicado, mas fazer esse penteado Abel, certeza que é mais difícil ainda. O Abel tem de continuar a treinar a dor. Porque o treinador, e a palavra explícita de treinador, treina-a-dor. Tem de ser um lutador. L-U-T-A-D-O-R. E tem de ser um vencedor. Vence-a-dor. Faz sentido, faz sentido. E amanhã cá estamos, todos juntos, a superarmos a dor, de termos ser goleados pelos reis de dados. Para que a rava é que estou a catarro. Oh, Raminhos, deixa lá de jogar a dor e vem para aqui. Peraí. Tu não és um cabeceador. Não estás um cabeceador. Parece um Ever. Não acertas uma. Olha, anda para aí. Anda lá para aqui. Peraí. Pronto, já vou. E paraí. Mas tenho que tirar... Eu não tenho mãos! Peraí, posso tirar? Joga aí mais um bocadinho que eu fico aqui a... É grande jogo da nossa seleção com o País de Gales. Oh, Rui. Não é isto? Isto é reino? Isto é reino? Depois eu estava a ver as marcações no campo. Estava a estar lá. Está, está. Ah, então. Agora estamos a falar outra vez. Sim, isto é País de Gales, Portugal. Isto é... Isto é um livro de figo. Isto é... É o último jogo entre Portugal e o País de Gales. É infeliz. É o último jogo entre Portugal e Portugal e Portugal.